O projeto já fez alguns estudos sobre a eficácia de suas vacinas contra Covid. Essa pergunta foi bem interessante, porque a gente está discutindo isso muito aqui no nosso grupo. Meu marido teve, mas ficou assintomático. Minha filha teve sintomas leves, mas eu que estava em tratamento, não peguei deles. Trabalho com o público, jamais assim não peguei. Já fiz sorologia duas vezes. Olha, é interessante, seus familiares fazem tratamento conosco. É algo que a gente tem observado. Não é que sejam nossas vacinas. A gente não tem nada de especial nas nossas vacinas, a não ser serem vacinas que seguem rigidamente o protocolo preconizado por sociedades médicas nacionais e internacionais. A não ser isso, tá bom? Ou seja, o que a gente faz com as vacinas? A gente não mistura o extrato, a gente coloca um extrato em cada vidrinho, para não ter interação dos extratos e a diminuição da potência. A gente usa somente extratos registrados, padronizados, com autorização pelo Ministério da Saúde. Todos os nossos insumos, se o paciente quiser, ele pode fazer o rastreio no sistema Anvisa, que você vai encontrar o lote da produção do extrato, produção do diluente. Ou seja, tudo tem procedência, né? A gente não faz nada sem procedência. Inclusive, no próprio rótulo do frasco, você vai encontrar o número do lote e o prazo de validade da diluição e o prazo de validade também, tanto do diluente quanto do extrato alergênio. Então, o que nós temos de diferencial é essa lisura em relação à aplicabilidade da nossa imunoterapia. A gente tem muito cuidado com isso. Inclusive, também, complementando, eu acho que somos uma das poucas clínicas no Brasil que tem uma câmara de fluxo laminar para fazer a diluição dos extratos. Não é exigido pela vigilância sanitária, mas a gente colocou como uma medida adicional de segurança. A gente não precisa de Estado para dizer o que a gente deve fazer. O Estado é importante, sim, mas a gente pode fazer as coisas sem precisar do Estado como segurança adicional, sendo redundante. Então, por isso que os pacientes são muito gratos à utilização da nossa imunoterapia e a gente consegue realmente uma eficácia bastante positiva para esses pacientes. Mas é algo que a gente tem discutido, não em questão específica a gente, mas em questão geral, da utilização da imunoterapia de sensibilizante no controle do Covid-19. É uma hipótese, não é algo que a gente pode afirmar, hipótese nenhuma, tá? É importante deixar isso claro e em nenhum momento eu quero dizer que vacina vai prevenir, vacina de alergia vai prevenir o Covid-19, mas é algo que a gente tem observado. Com os nossos pacientes, pelo menos o que a gente tem feito um apanhado e que eu vou colocar isso numa metodologia científica e no futuro próximo a gente vai publicar isso. Nós estamos trabalhando nesse sentido em parceria com universidades brasileiras, para a gente pegar esse quantitativo de pacientes que se trata conosco, que já se tratou, e saber se existiria uma influência das vacinas de sensibilizantes na diminuição dos sintomas graves. Por quê? Aí é tudo hipótese, tá? Mas a ciência é assim mesmo, através de hipótese, depois a gente valida isso cientificamente. Por quê? Porque a imunoterapia já é conhecida, já amplamente, extensamente conhecida. A questão da vacina, ela produziu os chamados linfócios T reguladores. O linfócio T CD3, CD4, CD25, Fox P3. Esses linfócios, eles têm a função de modular o sistema imunológico. Não deixar eles acerbados, nem para a reação alérgica, nem também para a reação de autoagressão, entendeu? Então, o paciente que faz a vacina, que é outra situação que nós temos observado, que eu também vou colocar isso, só que a gente tem um N pequeno de pacientes, com Covid-19 vai ser mais fácil, mas uma outra situação é o paciente que, muitas das vezes, ele tem uma doença reumática, e ele começa uma imunoterapia dessensibilizante, porque também tem alergia, e acaba melhorando a doença reumática. Isso a gente tem observado até com outros colegas, né? Que faz uso da imunoterapia, e a doença reumática a gente sabe que é uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta, dependendo do tipo de doença reumática. E o paciente faz a imunoterapia e melhora da doença reumática a imunoterapia. Mas isso é uma hipótese ainda, é observacional ainda, não tem nada publicado com estudos duplo-cegos randomizados, multicêntricos, placebo controlado, a gente não pode afirmar isso, tá bom? Mas é uma possibilidade, sim, da imunoterapia dessensibilizante, ela como produz muito linfócito regulador, então ela evitaria o aparecimento daquela fase grave do Covid-19, que é a chamada tempestade de citocinas, porque a gente sabe que, bem na verdade, o que mata o paciente não é o vírus, o vírus muitas das vezes é só um gatilho, o que mata o paciente é o próprio corpo do paciente, né? É a própria produção de inflamação aguda, forte, dentro do organismo do paciente, a chamada tempestade de citocinas, ele que mata o paciente. Quando o paciente, bem na verdade, tá entubado, tá no estado de CTI de forma crítica, não é nem o Covid-19 que tá atuando, mas é só o próprio corpo dele que tá causando uma reação de alta agressão e que, de certa forma, tá levando o paciente ao órgão, entendeu? E os pacientes que se tratam com imunoterapia, eles poderiam, teoricamente, né, em teoria, em hipóteses, poderiam sim estar se beneficiando porque produzem anticorpos, produzem anticorpos, não, perdão, produzem células T reguladoras, entendeu? Tá, e outra coisa também é que o paciente alérgico, teoricamente, ele teria menos chance de contrair o coronavírus, mas isso é só, em teoria, também, que ainda tá sendo estudado amplamente. Mas, em contrapartida, se ele contrair, ele acaba tendo uma complicação maior porque ele acaba tendo problemas de distúrbios ventilatórios maiores também. Então, não adianta o paciente alérgico ficar, ah, tô bem e tal, não, porque se você contrair, você vai ter muito mais problema do que aquele não alérgico. Então, as medidas preventivas precisam ser tomadas ainda, né, precisam ser continuadas, né? Tudo aquilo que vocês já sabem, já de qual é salteado, porque é falado todos os dias na imprensa. Eu não vou aqui gastar mais tempo com isso, tá bom? Mas é isso, é interessante, foi uma excelente colocação que você nos colocou aqui e eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter um dado epidemiológico bem interessante vindo da nossa associação. A Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico. Lembrando que a ABBA, apesar de ser jovem, né, ela já tá organizando já estudos científicos, né, e nós conseguimos um estudo científico no desenvolvimento de um teste para o diagnóstico do Covid-19, que é um teste que consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio, com índice de sensibilidade e especificidade, ou seja, um índice de acurácia acima de 95%. Tem até uma reportagem minha na Globo News, que eu dei uma reportagem para eles lá, explicando o que seria esse teste, né. E também a ABBA tá desenvolvendo um estudo da farmacogenética da asma, que é a utilização de medicamentos mais específicos para cada paciente. No futuro muito próximo a gente vai fazer um painel genético de cada paciente, antes de aplicar medicamentos, e no caso a ABBA tá contribuindo para essa especificidade do uso do remédio. O remédio mais eficaz para cada tipo de paciente, com as suas características únicas, tá bom? E já desenvolvemos também um estudo relacionado a questões hormonais, né, a alergia hormonal, que é por que mulheres grávidas com H1N1 pioram das suas doenças. Ou seja, a nossa associação, a nossa organização não é só atendimento médico. Nossa associação também é desenvolvimento de ciência, tá, para que vocês fiquem bem a par. E tá na fila esse estudo aí, tá? Eu acho que em dois anos, no máximo, a gente já vai ter um apanhado de dados epidemiológicos para mostrar qual é a nossa experiência, o nosso projeto relativo à questão do coronavírus. Tá bom? Um abraço, obrigado! Música Música Música